Fernando Viana, canta romântico Me promete amor sincero uma vida inteira E com você o meu inverno vira primavera Vivo em mim jurando estar apaixonada Prometeu o mundo e nunca me deu nada Você não cumpre nada E se eu seguir o seu caminho chegarei ao céu Vou provando o gosto amargo do seu doce mel Na mentira das palavras entro no seu jogo Procurando água só encontro fogo Me queimo nesse fogo Quando você fala tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos, me emociono e choro Sei que é mentira mas me sinto vivo Mesmo sendo falso o ar Sinto que respiro Mentes também E parece verdade Quando você me fala Vou acreditando Mentes também E até chego imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes também Que me ama de verdade Mentes também Fernando Vieira Canta Romântico Essa música tem um prazer Que chama o cara mais especial de minha vida Pra cantar comigo Chega pra cá pai Eu sempre estarei contigo Mente também Mentes também A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL